Olá, a cantora Deise Cipriano, vocalista do grupo Fat Family, vive um quadro de saúde delicado devido às complicações do sistema imunológico em decorrência do câncer de fígado descoberto no último mês de setembro. Quem já viu vários vídeos aqui no bloco social já tem acompanhado o tratamento de Deise desde agosto quando ela foi diagnosticada com esse problema e a gente vem mostrando as visitas no hospital e o acompanhamento e o atendimento a assistência que a família tem dado e prestado. Em nota à imprensa, a assessoria de Deise comunicou que a cantora teve uma queda na imunidade e foi entubada na UTI, unidade de terapia intensiva do Instituto do Câncer de São Paulo. Na publicação é informado que Deise não reagiu bem a mais uma sessão de quimioterapia. Deise Cipriano, ao realizar sua sessão de quimioterapia, não se sentiu bem, visto que teve uma complicação com as células de defesa do corpo após o procedimento. Com isso, a sua função pulmonar foi prejudicada, sendo necessário sedá-la e colocá-la em um respirador, disse a nota. Sua filha, Talita Cipriano, que participou do programa The Voice Kids em 2018, raspou o cabelo juntamente com a família para homenagear e ir em solidariedade ao tratamento da mãe. Segundo ela, raspar o cabelo foi um sacrifício a Deus e para dar apoio e significado para minha mãe de que ela não está sozinha. Não é fácil. Deus está no controle de tudo. Ajuda-me, Senhor. Com minha alma, choro. Escreveu a cantora no seu Instagram. O bloco social tem sim acompanhado e a gente viu a mobilização de várias pessoas, vários amigos, seja nas redes sociais, seja tentando ir ao hospital. A família chegou até a avisar que, devido a esse tratamento, as pessoas evitassem um pouco, já que a imunidade deles está baixa e as pessoas não fossem ao hospital. Mas, Talita, a filha e as irmãs, os irmãos, têm sim comunicado bem a imprensa, falado, tirado fotos, mostrado nas redes sociais como anda o tratamento da Deise. A gente fica sempre postando aqui no bloco social, quem está inscrito no nosso canal fica sempre recebendo as notícias e também a gente está na torcida para que Deise se recupere logo para cantar com Talita, nos palcos da vida, as músicas do Fat Femin, músicas lindas. Apesar de o grupo não estar mais no auge, como estava no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas a gente fica na torcida, são cantores maravilhosos e, pelo que todo mundo vê, pessoas maravilhosas. Na torcida, no bloco social, curte, compartilha, tchau, tchau.